Oi, tudo bem, meus amores? A Pró-Maria mais uma vez com vocês, com mais uma aula fantástica. Muito animada aí com essa aula, bom. 14 de abril de 2021, né? Uma manhã, uma tarde aí maravilhosa para vocês, independente do horário que vocês estejam assistindo essa aula. Aula de número 6. E qual será a nossa aula hoje? A aula de ciências humanas. E o que é que nós vamos falar hoje nessa aula de ciências humanas? Vamos falar sobre Feira de Santana, mas na verdade, de uma forma um pouquinho diferente, as transformações que ocorreram na cidade ao longo do tempo. Lembra que lá na nossa aula passada, nós falamos sobre a história de Feira de Santana, do surgimento de Feira de Santana, mas, obviamente, Feira não continua da mesma maneira. De lá, olha, quando ela era uma vila, até hoje, né? Feira de Santana é uma das maiores cidades do interior do Brasil. E é a maior cidade do interior da Bahia. Vamos lá, então, aprender um pouco sobre essas transformações. Quem aí hoje está animado? Eu não ouvi, mora. Escrevendo aqui embaixo quem é que está animado com essa aula de hoje. Para conhecer um pouco mais sobre Feira de Santana e sobre essas mudanças e transformações. Tá? Vamos lá, então? Bom, deixa só a Pró aqui. Vamos lá. A nossa apresentação. Conhecendo Feira de Santana, a nossa princesa do sertão, que a gente já sabe por que é que ela é chamada de princesa do sertão. É um apelido carinhoso dado por quem? Quem lembra? Na aula passada, a Pró falou sobre isso. O apelido carinhoso veio de quem? Quem vai acertar primeiro? Bora, rapidinho. Escrevendo aqui embaixo. Quem acerta primeiro? Opa! Quem acertou? Isso aí. Rui Barbosa. Bom, aula seis. Vamos lá. Dando início a mais uma aula com a Bromaria. Bom, a arborização do município. Quem sabe aí o que é arborização? A foto aí já está dando uma dica, uma foto antiga. O que é que mais aparece nessa foto? Árvores. Então, a arborização do município deu-se em 1888. Consta ainda que as praças e ruas existentes foram alargadas e iluminadas nessa época com 120 lâmpadas. Mas vamos pensar aqui. Era uma fazenda. E lembra que a Pró falou que dessa fazenda as pessoas iam para Salvador, e para Cachoeira, para São Gonçalo, Santamaro, desculpa, para Santamaro? Bom, como essas estradas eram feitas para ir para essas cidades e o que aconteceu? Com o passar do tempo, essas mesmas estradas de boiadeiros, né? Elas foram virando o quê? As ruas que a gente conhece hoje. Mas, obviamente, que é a rua que passa boi, que passa uma carroça. Quem aí conhece ou já viu uma carroça ou já andou de carroça? A Pró já andou de carroça. Várias. Mas, a mesma rua que passa essas coisas era um pouco apertadinha e precisaria o quê? De mais espaço para passar o quê? Carros que vão vindo com a modernidade, para passar um caminhão, para conseguir passar o caminhão e o carro sem um acidente. Então, essas ruas foram o quê? Alargadas. E, obviamente, para se andar à noite, foram instaladas o quê? 120 lâmpadas. Hoje, 120 lâmpadas é quase nada, mas naquela época, muita coisa, né? Vamos lá. Continuando. O crescente ritmo de desenvolvimento. Olha só, essa é a característica de feira. Feira, ela se desenvolve muito rápido, né? E esse crescente ritmo de desenvolvimento do povoado exigiu a construção de ruas largas, né? Onde começaram a ser instaladas casas comerciais. Bom, nessa foto aí, se vocês repararem, é a Avenida Getúlio Vargas, onde hoje existe a Praça de Alimentação. Esse retorno aí, ó, essa ruazinha, ela ainda existe. Aí tem um relógio, né, que é do Rotary, que é uma instituição filantrópica daquele feira. Então, aí está a Praça de Alimentação. Obviamente, nessa época, não existia. Bom, onde começam a ser instaladas essas casas comerciais, porque feira, ela é sustentada basicamente a partir do comércio. Para atender a população que crescia somada à chegada de brasileiros e estrangeiros que adotaram feira de Santana como moragia. Lembra que lá na aula 5, a prova falou assim, olha, feira em trocamento rodoviário. Para você ir para vários lugares, você precisa passar por feira, e aí que feira estaria aqui para você poder... Para Salvador, passou por feira. Alagoinhas, passou por feira. São Paulo, passou por feira. Bom, sendo assim, feira foi trazendo, as pessoas passavam e ficavam. Gostavam da cidade, é uma cidade agitada. Passou, ficou. Passou, ficou. E a cidade foi crescendo muito, muito, muito. Eu aposto que ou você conhece alguém que veio de uma outra cidade, ou de um outro estado, ou até você mesmo, que está aí assistindo a pró, veio de uma outra cidade, ou de um outro estado, e está aqui em Feira de Santana. Vamos lá. Feira de Santana, desde suas raízes, possui características que ainda hoje fazem parte de seu cotidiano, né? A religiosidade de seu povo, a situação de entroncamento de estradas, que a Paula já falou, e as intensas atividades econômicas. Bom, se a gente olhar essas três fotos aí, fala sobre movimentos religiosos, na verdade, dentro da nossa cidade. A primeira foto vai falar sobre, é uma foto da procissão de Nossa Senhora Santana, né? A segunda foto é um passeio de mães e filhas de santos pelo centro da cidade. E a última foto, né? Que é uma foto da... Marcha para Jesus. Então, assim, a representatividade das três religiões, né? Que são mais vistas na cidade, não são as únicas, tá? Tentem se sentir representados nessas fotos, mas não são as únicas religiões encontradas na cidade. Durante as décadas de 1930 e 1940, Feira de Santana passou por uma série de transformações que atuaram sobre o município, permitindo uma modernização de caráter, a princípio, econômico, ao qual repercutiu sobre as feições agrárias que possuía até então. Então, Feira, olha o nome, Feira de Santana. Surgiu de uma feira. Então, Feira, ela sempre teve esse... Essa característica rural. Mas, com o passar do tempo, ela vai se modernizando. E se modernizando vão surgindo prédios, avenidas mais largas, a infraestrutura da cidade, ela muda. Inclusive, atualmente, estamos passando, na verdade, por uma revitalização, uma mudança na paisagem do centro da nossa cidade. Então, quem foi ao centro, ultimamente, que eu espero que tenha ainda se protegido direitinho, pode observar que o Feira está mudando e muito. Então, aí existem duas fotos para vocês, certo? E as duas fotos trazem o quê? Mudanças absurdas. Olha só, uma cidade com poucas casas, sem prédios, ruas mais estreitas, sem carros. Já a outra foto, que é a primeira, é uma cidade com várias construções, muito concreto, poucas árvores. Bom, os aspectos gerais. Quem nunca se perguntou, nossa, quantas pessoas que moram em Feira de Santana? Poxa, quantas pessoas, né? 614.872 moradores, de acordo com os números do IBGE de 2019. Estamos em 2021. Vamos pensar lá. 2019, 2020, 2021. Dois anos. Em dois anos, nasceram muitas pessoas. Então, obviamente, que esse número pode ter crescido um pouco, certo? A localização. Zona de planície entre o Recôncavo e os tabuleiros semiárido do Norte Baiano. Ou seja, a Feira de Santana, ela fica ali no meio dessa situação, entre o Recôncavo e o semiárido do Nordeste Baiano. A sua extensão, né? 1.342 quilômetros quadrados. Grande pra caramba. Limites. Ao Norte. Quem já ouviu falar de Norte, Sul, Leste e Oeste? Norte, Sul, Leste e Oeste. Ao Norte, Santa Bárbara e Santanópolis, né? BR-116. Norte. Olha, Santa Bárbara e Santanópolis indo pra Serrinha. Ao Sul. Antônio Cardoso e São Gonçalo dos Campos. Esse Norte e Sul é fácil da gente pensar. Norte e Terminal Norte da Cidade Nova. Tomba, Sul, Terminal Sul, Lado Tomba. Leste, Coração de Maria. Lá o pessoal que mora pra onde? Santo Antônio dos Prazeres. Oeste, Anguera e Serra Preta. Vai ficar do lado oposto, certo? Então, eu acredito que as pessoas que moram nessas proximidades, nesses municípios, já é minha galera, tá pensando no Norte, Sul, e conseguiram imaginar onde fica o Norte, o Sul, o Leste e o Oeste, tendo a Feira de Santana como base. Bom, os bairros da cidade. A Feira de Santana possui vários bairros. E a Pró acredita, na verdade, que tá falando agora, nesse exato momento, com todos eles, porque em todos os bairros existe uma escola municipal, né? Bom, e quais são os bairros da cidade? 35 BI, Aeroporto, Asa Branca, Aviário, Baraunas, Brasília, Calumbi, Campo Limpo, Cazebe, Capuchinhos, Campo do Gado Novo, Chácara, São Cosme, Cidade Nova, Cis, Conceição, Feira 4, Feira 5, Feira 6, Feira 7, Feira 9, Feira 10, Gabriela, Jardim Acácia, Jardim Cruzeiro, Lagoa Grande, Limoeiro, Mochila, Nova Esperança, Chega Pra Cansa, Novo Horizonte, Olhos d'Água, Papagaio, Parque Getúlio Vargas, Parque P, Pedra do Descanso, Ponto Central, Queimaginha, Rua Nova, Santa Mônica, Santo Antônio dos Frazeres, São João, Sobradinho, Sim, Subaé, Tomba, olha quantos bairros. E você, de que bairro desses aí? Você está assistindo a aula agora? A PRO está em um bairro, você provavelmente vai estar em algum desses aí, ou em algum distrito que a PRO vai falar daqui a pouco, certinho? Bom, e os distritos? Lembra que a PRO falou que existia lá, olha, o centro da cidade, existiam outras localidades que ficavam distantes do centro comercial, e que Feira de Santana, ela ficava dentro, ó, de um anel de contorno, que era um círculo, né, que contornava toda a cidade. A ideia inicial desse círculo era que a cidade se manteria dentro dele. Mas se com o passar do tempo ela vai o quê? Crescendo. Lembra que a PRO falou que Feira cresceu, cresceu, cresceu muito e cresceu rápido? Pronto. Essa parte azul aí da imagem, ela está falando sobre o centro da cidade. Vejam o círculo. E aí existem, ó, várias imagens coloridas. Essas imagens, essas regiões coloridas são vários distritos. Bom fim de feira, governador João Duval Carneiro, que é mais conhecido como Ipuaçu, Humildes, Jaguara, Jaíba, Maria Quitéria, Matinha e Tincuara Sul. Beijo pra minha Matinha, certo? Vamos lá. Bom, agora a gente vai tratar sobre uma atividade bem legal. E aí, na verdade, qual é a função dessa atividade? É conhecer um pouco mais sobre essas transformações dentro da sua rua, do seu bairro, distrito, da nossa cidade. E a gente pensar nessa transformação. Mas a prova lembrou uma coisa muito importante pra vocês. Essa atividade, ela vai estar na escola e ela pode ser utilizada pelo seu professor. Mas o seu professor, ele tem total liberdade de passar uma outra atividade pra você. Então, se você não receber essa atividade, o seu professor provavelmente vai mandar uma outra pra você e você pode realizar, certo? Então, não se preocupe. Pode fazer essa atividade ou uma outra atividade com o seu professor. O importante é que você realize. Porque lembra que a Pró Maria sempre fala com vocês. O importante é fazer. O importante é tentar. O importante é produzir. Não quero ninguém parar. Vamos lá, então. A Pró vai passar, tá? O vídeo. E antes de a gente começar esse vídeo, a Pró Maria quer saber se você já conseguiu observar alguma mudança dentro da sua cidade. Se você conseguiu observar ou no seu bairro, ou na sua rua. Se alguma coisa mudou, desde quando você conseguiu essa noção de espaço? Se você conseguiu observar alguma coisa, a prova é que você escreva aqui embaixo. Certo? Vamos lá. Olha só o vídeo aí pra vocês. Vamos lá começar? Vamos lá. Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vovô. Aqui, nessa mesma praça. Há muito tempo. Você não deve se lembrar Mas acontece todo o tempo Nossas cidades a se transformar Acompanhando o desenvolvimento Onde não havia nada Muitos vieram do campo Agora passo uma rua Uma avenida Uma casa Muitos vieram do campo Muitos vieram do campo A estes novos trabalhos A estes novos trabalhos A estes novos trabalhos Nas cidades a se modernizar Muitas cidades a se modernizar Um lugar abandonado Muitos vieram do campo Onde ninguém brincava Tem agora uma praça Muitos vieram do campo A prova altana Aqui pra vocês Vocês podem terminar de assistir o vídeo Tá? Lá no canal no YouTube Existe um link que foi disponibilizado Pra vocês Tá? O link tá em um material Lembrando que Essa atividade Ela pode ser realizada por vocês Ou não Depende muito Do que o professor Está trabalhando com vocês Em sala de aula Certo? Então vamos lá Após, né? A visualização desse vídeo Existe uma atividade Pra ela ser feita E a gente vai A prova vai organizar aqui Pra gente começar Passar as orientações pra vocês Certo? Lembrando que O importante Na verdade Relembrando É que vocês façam A atividade Então vamos lá Bom Agora com a ajuda Da sua família Né? E depois que você já viu Esse vídeo Observe nas imagens abaixo A diferença entre elas Em seguida Responda A atividade As duas imagens Na verdade Trazem o mesmo lugar Que é Avenida Senhor dos Passos Sendo que uma É no ano De 1950 E a outra É no ano De 2020 Então Qual é Na verdade Quais são Porque aí são várias É plural Quando a gente fala De mais de uma coisa A gente usa o plural Então quais são As diferenças Na verdade Entre essas duas imagens Alguma coisa ainda Permanece aí O que que mudou De fato? Mudou O tamanho da rua Mudou A estrutura Das Construções O que que mudou? Certo? Então o que que a Proquei de vocês Agora Que vocês façam Essa observação E depois Respondam A atividade Questão As duas imagens Retratam o mesmo Local em tempos Diferentes A Pro falou isso Porque tem lá na referência Embaixo de cada uma Dessas imagens Em que ano Foi fotografado O local Da imagem E o local Da imagem Dois Vamos voltar lá Será que tem Essa informação Aqui? Olha eu acho Que tem Viu? Em que ano Foi fotografada A imagem Em que ano Foi fotografada A imagem Dois Questão dois Quanto tempo levou Para que essas mudanças Acontecessem? Pouco tempo Muito tempo Se a gente fosse Contar aí Pelos anos Qual a diferença De anos Que tem entre Uma imagem E outra Questão três Quais as mudanças Você consegue Perceber Na paisagem Desse lugar Com o passar do tempo A Pro já até Inclusive Sinalizou isso Para vocês Perguntou Quais seriam Essas mudanças Questão quatro Qual o nome Do prédio histórico Que permanece Na paisagem Acima Com as características Preservadas Eu acho Que inclusive A Pro já Falou sobre esse prédio Com vocês Em uma dessas Dessas aulas A Pro não falou Mostrou a imagem Falou que a imagem Estava à noite Vamos aí Ó Botar a cabeça Para funcionar Questão cinco Marque com um X A alternativa Que apresenta Corretamente O nome da avenida E cidade Representada Nas duas imagens Que avenida é essa? É a avenida Amaro Em Conceição da Feira? É a avenida Senhor dos Passos Em Feira de Santana? É a avenida Conselheiro Franco Em Feira de Santana E aí? O importante É que vocês Para vocês Fazerem Essa atividade Voltem sempre Na imagem Consultem Olhem Tá com dúvida? Volta aqui Para olhar A Pro está Trazendo a imagem Sempre para vocês Certo? Bom Relembrando Que Essa atividade Não é Obrigatório O uso Pelo professor Pelo seu professor Em sala de aula Que Acompanhar você Em sala de aula Ela pode ser Utilizada Ou Não Porque o professor Ele pode mandar Uma outra atividade Para você No lugar Dessa Daí Lembrem-se disso Tá? Então vamos lá Antes do recadinho Aí da prova Vou até voltar aqui Para vocês não se empolgarem Achando que eu já estou indo embora Vamos lá Existe uma outra atividade Para vocês Que é uma atividade Complementar E o que é que consiste Essa atividade complementar? Tem um texto E o texto é A história das ruas no Brasil E aí vocês vão fazer A leitura desse texto Mas poxa Pro Eu ainda não estou conseguindo Ler tudo direitinho O importante é o que? Tentar O que a Pro Maria sempre fala? Vamos tentar Tentar ler Chama o responsável O irmão mais velho Chama a priminha Que mora com você O seu avô Sua avó Toma conta de você Mas façam a leitura do texto Depois que fizerem A leitura do texto Existem alguns questionamentos E aí você vai pesquisar Sobre a rua Onde você vive E vai responder isso aqui Você Ah, eu tenho Eu posso copiar no caderno E responder? Pode E aí depois eu faço como? Tira uma foto bem legal E manda O que? Publica no Instagram Manda o WhatsApp Da sua escola Se possível for Tá? Manda pra sua Pro Se possível for Mas não deixem de fazer Porque a Pro Quer muito ver As produções de vocês Beijo, né? E não esqueçam do que? Lavar a mão Usar o álcool em gel Usar a máscara E ficarem como Bem guardadinhos Pra quando a gente conseguir Se ver pessoalmente Daquele abraço Bem apertado Beijo da Pro E aí Tchau